MÚSICA MÚSICA Olá meus amigos, mais um dia, mais uma aventura. Agora vamos, caminho a sul, a cascata do Samogeiro. Agora é terra batida durante pouco tempo. E chegámos à cascata do Samogeiro, fica por esta porta, pois portão. É uma propriedade privada, por isso convém falar com os proprietários. Vamos lá, temos ali também a passagem d'água, como podem ver, os animais daquele lado. Estamos no verão, no finais de Agosto. Estão por aí uns 26, 27 graus. Está agradável. Ainda está vento. Vamos ver os animaizinhos, como podem ver. A dita cascata fica daquele lado e a outro caminho ali para o outro lado. O normal é por este lado, mas nós vamos para o mais difícil, vamos subir a cascata. A dita cascata fica da cascata. Vamos lá, para fazer obras agora. Vamos avançando. Para fazer obras, as moscas estão a chatear. A chatear. A chatear. A chatear. A chatear. Estamos a favor do sol, tenho que rodar a máquina para o outro lado, por causa do sol. Vamos lá, vamos lá. Como podem ver, é descer isto, até lá abaixo, para se ver aqui uma agradável paisagem, já se está a ouvir ao fundo, para aquele lado, para se ver o brulho de água a cair. Houve-se os passarinhos, espetáculo. Vamos a ouvir a água. Vamos lá. Vamos lá. É sempre cheiro, por isso é fácil. O pior vai ser subir, estamos por aqui, por isso não há grandes problemas. Vamos lá continuar. Está empolgado. Como podem ver, é a natureza. Isto é uma propriedade privada, mas estão a ver o que as pessoas fazem, por isso está um pouco mais restrito o acesso. Acabei de perguntar se podem entrar, como nós fizemos. Depois deixo a página do Facebook. Agora quando estamos a ver o rio, estamos a chegar ao rio. Vamos lá continuar. Vamos lá. Antigamente fazia-se aqui merendas, está aqui uma mesa. Podem ver. Aqui alguém anda à pesca. Lixo. Lixo. O resto de uma cesta, pique-nique de alguém. Lixo. É por isso é que as pessoas evitam que entrem na propriedade por causa disto. Vem para aqui destruir e sujar tudo. Agora estamos a chegar aqui ao rio. Vamos lá ver se não caímos. Não está vento. Leve cheiro a lodo. Como é óbvio. Olha temos aqui um peixe morto. Uma formiga está a visitá-lo. Uhum. Bem. Vamos ali mais algumas coisas. Vamos continuar. Bem. Como estão a ver. Vem o mira. Para aquele lado fica de uma nova mil fontes. Para aquele lado. Odmira. Está ali São Luís. Está a ver? Vamos lá ver agora. Isto está a gravar não está? É. Está. Está a gravar. Cuidado com a dama. Vamos lá. Vamos ver aqui a escata. A escata que fica nesta direcção. Vamos por aqui porque é diferente, é mais difícil. Mas para uma família que venha cá vai para o outro lado. Não é por aqui. Então já passamos por lá. Vamos continuar. Vamos lá. Temos aqui a Ribeira. Vamos a ver. Um monte dos amejeiros. Fica ali em cima quando passamos. Pou-se é igual a correr. Uma pedra para descansar, é para comer não é, vamos passar a ribeira, vamos lá. Vemos ali de cima não é, vamos ali, viemos descendo, vamos até ali, vamos no salto então, olha só para este verdinho, uma maravilha, ruletas a voar, isto é que é a natureza. E aí? Vem aqui putrinho. Vem aqui? Vamos começar por aquele ali debaixo, vamos começar por este, porque este vai dar golado. Vamos entrar aqui já há bons anos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos aqui outro caminho. Vamos passar por aqui ou por ali? Aqui é para igual chegar, é para chegar aqui. Encores a casa já está mais. É escorrega! Ele escorrega. É escorrega. Venha para sempre por aqui. Nós gostamos de desafios, vamos por aqui Ele está complicado Vamos lá Eu vou passar, gato. Eu vou passar, gato. O que é que está a complicar? O que é que está a voltar para trás? Vamos ver. O que é que está a complicar demais agora? Estamos filmando o obstáculo. Estamos ali na parte de trás. Ali que eu passei, estão a ver? Muito bem. Vamos continuar. Vamos lá. Aqui já é que se tem gato mesmo. Vamos andar. Vamos botar aqui o tronco. Você ainda vai ver que está bem escuro. Vamos lá, vamos lá, vens. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que estáis? Já passou, já passou esta parte. Está aqui, está aliado. Vai para frente. Vamos por aqui. Se picar de mil é burra. De maneiras, vamos com essas garras. Isto é que o nome do canal é Alma's Adventures. É uma aventura. Um espetáculo. Ainda está entrelaçado. Há outro caminho por cima como vimos mas... É difícil. Vamos lá e trussar na câmera também. Não. É fácil de ter a fim. Um f***. aqui o que nós não fazemos para entreter o público é uma aventura é o que nós queremos e está muito complicado é aliado vamos ver uma sombra para o fundo se quiser começar a abrir mais vai ser mais fácil da vida agora vamos ver 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 está bem fundo é? vai para isto vai acertar a cintura graças acertar a cintura acertar a cintura vai vai te escurgar este vai invistir vá tirar cintura e é passei pela esquerda direita passei a margem passei junto a margem E aí deve-se abaixo O negócio vai a seguir Os sapatos não tem adereço Está aí... Segura a câmara E vai ver se conseguimos Os sapatos lá escorregam mas... Não damos a câmara não Já chegamos ao opardo E vai ver É isto aqui Força! Mais um aventureiro A breve já me limpa as todas Força! Continua! Está bem! Vamos falar! Vamos guiar! Avança! Vamos guiar! Olha! Vamos buscar para isso! Vai para a cerda! Ali! Avança! 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 Vamos lá! Avança! 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 Vou fazer esta caminhada porque já fiz para aí umas 5 vezes, agora já usei-lhes boas Ainda vinha para aqui mas, vou dizer que conheço isto Mais difícil, ver se não escorremos Visto roda Visto roda Agora vou chegar aí Esta aqui não é melhor para ti, esta não é melhor que vou Não vou para ti, esta aqui Não vou para ti, esta aqui Continuando e para espetáculo Visto roda 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 Vamos lá, vamos lá Agora que eu te ajudo aqui em frente Ai, 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 ai Bem, isso é um pouco difícil para mim, estranho Ai, eu posso ir por aqui? Ai, por ali A semnoro, o que não estou? Eu vou passar por aqui 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 Espera Eu vou passar por aqui Espera 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 É com o meu bastão Agora temos que lutar de outra maneira É com o meu bastão É com o meu bastão Espera Sesse demorador Espera Espera Será-se? Espera 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 Temos que os seus전os O que é isso? O que é que é trabalho daqui, pessoal? Olha, a gente faz a força agora. O que é que é para baixo? Cara, vamos lá, já chegamos para os dois. Vamos lá, ah cá estamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, está mais fácil. Vamos lá. 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 lá para casa e obrigado por assistir, espero que tenham divertido e até uma próxima. Obrigado! Obrigado!